A senhora colocou na sua apresentação que é preciso encontrar soluções rápidas para questões de conflitos como, por exemplo, o que está acontecendo hoje entre OTTs e operadoras de telecomunicações. Como é possível chegar a essas soluções rápidas do ponto de vista legal? Bom, a questão desses conflitos são conflitos competitivos, não são conflitos em caso concreto. Eu estou falando, eu falei na apresentação sobre questões de competição, que é um enfoque, o outro enfoque é a complementariedade. E o que eu tenho visto nas discussões de mercado é uma ausência de preocupação em assinalar as premissas legais desde o excesso de rigidez das regras em matéria de proteção de dados, principalmente extra ou fora do Brasil por exemplo, a incapacidade de discutir também o excesso de tributação que incide efetivamente sobre os consumidores de telecomunicações e, por conseguinte, sobre as operadoras também. E no fundo são essas as questões que acabam por ser invocadas como argumentos na luta ou na defesa de que o papel dos OTTs seja onerado pelas mesmas condições que incidem sobre as operadoras. Eu penso que essa é uma forma equivocada de colocar a questão e seria muito mais produtivo encontrar caminhos de alívio regulatório para as operadoras, para os consumidores das operadoras, para que a competição se pudesse dar através da própria complementaridade. O que a quer dizer é uma questão de preço. Se os operadores puderem ser mais competitivos em termos de preço dos seus serviços, talvez aí possam, de facto, vender maiores pacotes de dados com o atrativo de dizer aos seus clientes que terão acesso a mais conteúdos de OTTs. Nesse contexto, a Comunidade Europeia lançou o BEREC, com regras de neutralidade, contra o zero rating. Do ponto de vista legal, a senhora acredita que se pode vir a ter um consenso global em torno das TICs ou cada região vai ter a sua regra, cada país vai ter a sua lei para tratar desse assunto? Bom, eu acho que, a meu ver, é indispensável criar condições de globalidade para uma indústria que é global pela sua própria natureza. E essa realidade é superior a qualquer omissão regulatória. Eu penso, por isso, que deverá haver um grande esforço de identificar com muito rigor as premissas regionais particulares, os particularismos regionais, para que, com base nesse reconhecimento, se estabeleça uma regulamentação que permita uma convivência global. Por outras palavras, eu não acredito numa regulamentação global de cima para baixo, porque não vai funcionar, vai encontrar objeção e resistência de regionalismos, mas uma regulamentação que permita chegar às mesmas soluções e às mesmas garantias, apesar de, porventura, de particularidades ou caminhos um pouco diferenciados do ponto de vista técnico nos grandes blocos ou nos grandes mercados de telecomunicações. O Brasil está passando por um momento de revisar a sua legislação. A senhora disse que é preciso olhar o novo e não olhar só para o passado. Qual seria esse caminho? Qual é a indicação que a senhora dá para o Brasil neste momento de revisão da lei geral, da revisão do modelo para as operadoras aqui no Brasil? Bom, primeiro ponto, resolver de uma vez por todas a falsa questão da revestibilidade dos bairros. Até hoje, nunca o concedente conseguiu identificar um bem reversível. E a verdade é que a LGT diz que uma das cláusulas essenciais do contrato de concessão do STFC é a indicação dos bens reversíveis e passa a citar, vírgula, se houver. Portanto, é inerente ao modelo que nós temos, que é um modelo extremamente percursor e isso pode ser confirmado numa leitura da exposição de motivos que vê a indústria das telecomunicações como um contributo para a indústria da sociedade de informação. Portanto, basta recordar este preceito da LGT para perceber que o modelo já foi configurado como um modelo flexível. Se houver bens reversíveis, revertem. Se não houver, não revertem. Os contratos de concessão não têm listas de bens reversíveis. Os contratos de concessão contêm listas de categorias de possíveis bens reversíveis. Não há um único bem identificado nos contratos. Por outro lado, a própria LGT prevê que o serviço público, ou o serviço no regime público, que é diferente, é um serviço de caráter eventual. Ele existe por proposta do órgão regulador e mediante criação por decreto presidencial. Por conseguinte, tendo, como nós constatamos hoje, o serviço no regime público chegado ou esgotado a capacidade de propiciar aquilo a que se destinava, porque o atendimento que falta realizar não se vai conseguir realizar, seja por regiões, seja por categorias objetivas de usuários, através do conceito de obrigação da União de garantir a sua universalização, eu entendo que isso só pode e deve ser viabilizado através do sistema de autorização. Portanto, o conceito de concessão ou o mecanismo da concessão deve dar lugar a uma transição para o regime de autorização e todas as operadoras deverão poder contribuir para o atingimento de metas de expansão e cobertura e de atendimento de acordo com os condicionamentos que o órgão regulador colocar em licitação. Mais condicionamentos, mais meios. Menos condicionamentos, menos meios de contribuição propiciados pelo poder público. Um outro fator importantíssimo era resolver a questão do FUSTE, mas talvez isso não seja viável, porque atingiu proporções que me parecem gigantescas. mas acabar terminantemente com o financiamento ou com, sim, com o financiamento através de fontes suplementares, eu acho essencial para um setor ser sadio do ponto de vista económico e, portanto, poder concentrar as suas energias na diminuição dos preços num ambiente competitivo. O que é que eu quero dizer? Nós não podemos ter políticas públicas setoriais financiadas por receitas setoriais. As políticas públicas em telecomunicações elas não são dirigidas só ao setor de telecomunicações, porque o setor de telecomunicações ele é infraestrutural para todas as indústrias. Não há uma única indústria, um único serviço, uma única atividade de qualquer criança que não passe por um suporte em telecomunicações e em tecnologias da comunicação e da informação. Por esse motivo, o financiamento tem que partir dos orçamentos gerais de Estado, seja o orçamento da União, seja o orçamento dos municípios em matéria de educação e temos que acabar com as contribuições para fundos que são absolutamente perversas, quer para o setor, quer para o objetivo final. Nunca lá chegam. É histórico. Já era assim no tempo do sistema Telebrás.